Mendy, eu estou tão feliz! Que bom, Rafa! Eu fico feliz em saber que está feliz! Você não quer nem saber por que eu estou tão feliz? Ah, Rafa, se você quiser me contar... Mas você quer saber? Se você quiser me contar... Se você quiser saber, eu te conto! Então conta, Rafa! Mas você quer que eu te conte? Rafa, para de enrolação! Conta logo! Calma, Mendy! Você é muito curiosa! Ai, ai... Mendy, eu estou tão feliz! Porque hoje eu olhei o calendário lá de casa! Você está feliz porque olhou no calendário? Sim, Mendy! O calendário marca os dias e os meses do ano! Ah, Rafa! Eu conheço o calendário! E nós estamos no mês de abril! Sim, Mendy! Eu vi no calendário lá da minha casa! Que no mês de abril marca o dia da Páscoa! É mesmo, Rafa! A Páscoa está chegando! Ah, agora eu entendi o motivo de tanta felicidade! Sim, Mendy! Eu amo a Páscoa! É tão legal receber a nossa família comer os ovos de Páscoa! Eu também, Rafa! Na Páscoa a gente sempre agradece a Jesus pelo sacrifício que ele fez por nós! Essa é uma parte muito importante da Páscoa, Mendy! Eu também gosto muito de caçar os ovos com você e com todos os nossos primos! Eu amo o coelhinho da Páscoa, Mendy! E também de preparar o ninho! Preparar o ninho! Mendy, a gente precisa preparar o ninho para receber o ovinho de Páscoa! Verdade, Rafa! Já, já chega o dia da Páscoa e a gente não preparou ainda o ninho! Mendy, temos uma missão! Preparar o ninho para o coelhinho da Páscoa! Yes! Rafa, eu vou ver se eu encontro alguma cestinha ou uma caixinha para a gente poder preparar o nosso ninho! Ótimo, Mendy! Eu vou procurar a palha! Boa ideia, Rafa! Então vamos! Você está preparado? Preparado! Empolgado! E pronto, Mendy! Rafa, então vamos! Rafa, eu encontrei essa cestinha para fazer o nosso ninho! Legal, Mendy! E eu encontrei essas palhas! Rafa, nosso ninho vai ficar lindo! Eu tenho certeza que o coelhinho da Páscoa vai gostar muito do nosso ninho! Eu tenho certeza que o coelhinho da Páscoa vai gostar muito do nosso ninho! Prontinho, Mendy! Agora nós precisamos encontrar um bom lugar para a gente deixar o ninho! Rafa, nós precisamos encontrar um bom lugar para deixar o nosso ninho! Precisa ser um lugar que o coelhinho vai conseguir enxergar muito bem! Mendy, que tal aqui? Ótima escolha, Rafa! Agora é só deixar o ninho aqui, Mendy! Pegar uma cenoura, um pouquinho de água para ele! Rafa, vou pedir uma cenoura para a vovó Nettie! E trazer a água! Eu vou te esperar aqui, Mendy! Rafa, a vovó Nettie disse que a cenoura está muito cara no mercado! Então ela me deu o visto! Mas, Mendy! Eu não sabia que o coelho gosta de alface! Não, Rafa! Não é alface! A vovó Nettie disse que é couve! Ela falou, pode por isso que isso vai dar certo! Então tá bom! Mendy, agora é esperar e torcer para o coelhinho gostar do nosso ninho! E trazer um ovo de Páscoa bem gostoso! E você, amiguinho? Também faz ninho para o coelho? O coelhinho também passa aí na sua casa? Você agradece a Jesus na Páscoa? Conta pra gente aqui na nossa comunidade do YouTube! Ah, e nada de comer um montão de chocolate tudo de uma vez! É um pouquinho por dia! E depois de comer as delícias da Páscoa, não esqueça de escovar bem os dentinhos! Prontinho, Mendy! Agora é só esperar o coelhinho da Páscoa chegar! Não, Rafa! Mas não é assim, né? Como não, Mendy? Olha aqui, tá tudo pronto! A cesta, a palha, a cenoura, quer dizer, a folha... Eu sei, Rafa! Mas o coelho, ele não vem assim, não! Ele só vem quando não tem ninguém olhando! Sério, Mendy? Mas por quê? Sei lá, Rafa! Eu acho que ele tem vergonha! Ou será que ele é rápido igual o Sonic? E aí a gente não consegue ver ele? Acho que não, Rafa! Deve ser vergonha mesmo! E outra! Já pensou? Ele tem que entregar ovos pra um montão de gente! Se ele parar em cada casa pra ficar conversando, ele vai demorar muito pra terminar! Mendy, mas será que coelho fala? Eu acho que sim, Rafa! Deve ser a língua dos coelhos! E como será essa língua, hein, Mendy? Hum, deve ser assim, Rafa! Vamos, Rafa! Faz também! Tchau! 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 E você, aí que vem em casa Imita um coelhinho também É muito fácil Isso, isso mesmo Tá muito divertido Olha, Rafa Aquele coelhinho ali, ó Ele tá pulando Olha que coelhinho mais bonitinho Yes, Mandy Eu estou adorando imitar um coelhinho Mandy Eu acho que esse coelhinho da Páscoa não vem Nós estamos aqui até agora, ó E nada do coelhinho Calma, Rafa Ele vem sim Rafa, você sabe qual é o verdadeiro significado da Páscoa? Claro, Mandy Comer os ovos de chocolate, ué Não, Rafa O chocolate é muito gostoso Mas o verdadeiro significado da Páscoa é Jesus Mas o que Jesus tem a ver com ovos de Páscoa, coelho e chocolate? Na verdade, nada, Rafa O coelhinho da Páscoa e o ovo de chocolate É uma forma divertida da gente comemorar e fazer um montão de brincadeiras Mas o verdadeiro significado da Páscoa é que Jesus morreu na cruz para salvar todos nós Nossa, Mandy Tadinho dele Mas calma, Rafa Porque no terceiro dia ele ressuscitou Yes, Jesus vive! Puxa, Mandy Puxa, Mandy Eu acho que o coelhinho não vem Calma, Rafa Já, já ele chega Mandy Eu tive uma ideia Por que a gente não fica aqui escondido E espera o coelhinho da Páscoa chegar para a gente ver ele Ótima ideia, Rafa Que tal a gente se esconder ali atrás daquele sofá? Vamos, Mandy Rafa, atenção A qualquer momento ele pode aparecer Pode deixar, Mandy Eu estou preparado Empolgado E pronto Para ver o coelhinho Tchau 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 Mendy Rafa, você viu o coelho? Não Então ele não veio? Veio, Mandy E olha o tanto de chocolate que ele trouxe Ai, ai, ai Esse, Rafa, é maluquinho Uma feliz Páscoa Uma feliz Páscoa para você e para toda a sua família Tchau 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 Tchau, tchau. Olá, amiguinhos! Feliz Páscoa! Eu sou a Vovonete e você já sabe, né? Eu vim contar uma historinha pra você. Não esquece de deixar o seu like e se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Assim você não perde nenhuma das nossas histórias. Hoje eu estou aqui com o meu celular. Sabia que dá pra ler livros também pelo celular? Existem muitos livros virtuais pra você ler. E hoje, como é Páscoa, eu trouxe uma historinha de Páscoa pra vocês. A historinha de hoje é de Ruth Rocha e se chama assim... O coelhinho que não era de Páscoa. Vivinho era um coelhinho branquinho, redondo e fofinho. Todos os dias, Vivinho ia à escola com os seus irmãos. Aprendia a pular, aprendia a correr e aprendia qual era a melhor cove pra se comer. Os coelhinhos foram crescendo e chegou a hora deles escolherem uma profissão. Os irmãos de Vivinho já tinham resolvido. Eu vou ser um coelho de Páscoa igual ao meu pai. O outro disse, eu vou ser um coelho de Páscoa igual ao meu avô. E o terceiro disse, eu vou ser um coelho de Páscoa igual ao meu bisavô. E todos queriam ser coelhos de Páscoa, como os trisavôs, os tataravôs e todos os avôs. Só Vivinho que não dizia nada. Os pais perguntavam, os irmãos indagavam. E você, Vivinho? E você? Bom, dizia Vivinho, eu não sei o que eu quero ser, mas eu sei o que eu não quero ser. Coelho de Páscoa. Vivinho arranjou uma porção de amigos. O beija-flor florindo, a borboleta Julieta e a abelha Melinda. Onde é que já se viu coelho brincar com abelha? Diziam os irmãos de Vivinho. Os pais de Vivinho se aborreciam. Um coelho tem que ter uma profissão. Onde é que nós vamos parar com essa vadiação? Não se preocupem, Vivinho dizia. Estou aprendendo uma ótima profissão. Só se ele está aprendendo a voar, diziam os pais de Vivinho. Só se ele está aprendendo a zumbir. Os irmãos de Vivinho caçoavam. O tempo passou. A Páscoa estava chegando. Papai e mamãe coelho foram comprar os ovos para distribuir. Mas as fábricas tinham muitas encomendas. Não tinham mais ovinhos para vender. Em todo lugar, a resposta era a mesma. Tudo vendido. Não temos mais nada. O casal coelho foi a tudo que foi fábrica da floresta. Do seu Antão. Do seu João. Do seu Simão. Tudo vendido. Tudo vendido. Do seu Veloso. Do seu Matoso. Do seu Cardoso. Tudo vendido. Do seu Tônio. Do seu Petrônio. Do seu Sinfonio. Tudo vendido. Mas a resposta era sempre a mesma. Tudo vendido, seu coelho. Tudo vendido. Os dois voltaram para casa desanimados. Ora essa, isso nunca aconteceu. Não podemos desapontar as crianças. Disse a mamãe. Mas nós já fomos a todas as fábricas. Não tem jeito não. Disse o papai. Os irmãos do coelhinho estavam muito tristes. Nossa primeira distribuição. Ai que tristeza no coração. Vivinho vinha chegando com Melinda. Por que não fazemos os ovos nós mesmos? É que nós não sabemos. Coelho de Páscoa sabe distribuir ovos. Não sabe fazer. Disse a família do coelhinho. Pois eu sei. Disse Vivinho. Eu sei. Será que ele sabe? Disse o pai. Ele disse que sabe. Disseram os irmãos. Ele sabe. Ele sabe. Disse a mamãe. E com quem você aprendeu? Disseram todos os coelhinhos. Com meus amigos. Eu não disse que estava aprendendo uma profissão. Pois eu aprendi a tirar pólen das flores com Julieta e florindo. E Melinda, a maior doceira do mundo, me ensinou tudo que é doce. A casa da família coelho virou uma verdadeira fábrica. Todos ajudavam. Papai coelho, mamãe coelha e os coelhinhos. E era Vivinho que comandava o trabalho. E os amiguinhos também. Florindo, o beija-flor. Julieta, a borboleta. E Melinda, a maior doceira do mundo. E quando a Páscoa chegou, estavam todos preparados. As cestas de ovos estavam prontas. E os pais de Vivinho estavam contentes. A mãe de Vivinho disse, agora nosso filho tem uma profissão. E o pai de Vivinho falou, cada um deve seguir a sua vocação. E você, qual é a sua vocação? O que você vai ser quando crescer? Você gostou dessa história? Essa história é de Ruth Rocha. E é ilustrada por Elizabeth Teixeira. Então você já sabe. Se você gostou, deixe um like. Se inscreve no canal. E uma feliz Páscoa para vocês. Até o próximo vídeo.